A compulsão por jogo age no cérebro de maneira similar ao álcool e tabaco, sendo reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como doença. Um vício devastador que causa perdas além das materiais, como a destruição profissional e principalmente a familiar. O perigo de uma liberação de jogos de azar no Brasil facilita muito a corrupção e a lavagem de dinheiro. E junto com a jogatina liberada, você vê a prostituição, tráfico de drogas, tráfico de armas e vem também o vício. Então o custo social é muito alto. Leve essa mensagem para todo o Ceará. Compartilhe. Eduardo Girão 900.